Resolva logo ou fala logo na minha cara Que não tem coragem de assumir, então relaxa Eu que não vou mais ficar Implorando pra mim, mas Acho que já deu pra mim isso de sentimento Se quiser voltar atrás, baby, eu só lamento Você abusou demais Agora pra mim tanto faz Mas se quiser um TBT Não demora pra vir me ver Quero te ver de novo Mesmo que só um pouco Sei que já falei demais E que pra mim tanto faz Então, baby, facilita Que eu te quero ainda Sabe que por você eu faço tudo Eu deveria ter vergonha na cara Você me deixou sozinho no escuro E eu só querendo ir pra sua casa Querendo sua boca loucamente Boca linda que sou impotente Sabe que por você eu faço tudo Só quero ver o seu rosto enquanto sente Tanto faz, tanto faz Tanto faz, tanto faz Tanto faz, tanto faz, tanto faz na minha vez Quero ver o seu rosto enquanto sente Tanto faz, tanto faz, tanto faz, tanto faz, tanto faz Quatro ligações e nada E eu a noite toda acordada Pensando em tudo minha mente tá embolada Onde você tava sumi toda madrugada Muito obrigada pelo papel de otária, canalha Disse que não ia deixar falha Hoje eu tô aqui entre a cruz e a espada Sinto muito, sinto tanto, sinto tudo Sinceramente amor eu tô querendo assentir nada Agora cê me liga, coração dispara Vem o frio na barriga Roda que cê disse que ela era só uma amiga E do nada era motivo de todas as nossas brigas Me diga, quanto que dói a sinceridade Por que menti tanto se eu já sei a verdade Você que me amava pra me der, eu me dar o mundo No fim só foi combustível pra alimentar essa vaidade Tô cansada de dar tiro no escuro Mas cê não cria vergonha na cara Nunca gostei de quem fica no muro Parece que cê quer me ver bolada Olha nos meus olhos enquanto mente Planta mentira e sai da minha frente Sabe que eu sempre sustento tudo Menos quem esconde tudo o que sente Sabe que por você eu faço tudo Eu deveria ter vergonha na cara Você me deixou sozinho no escuro E eu só querendo ir pra sua casa Querendo sua boca loucamente Boca linda que sonha enquanto mente Sabe que por você eu faço tudo Só quero ver o seu rosto enquanto sente Tanto faz, tanto faz Tanto faz, tanto faz Tanto faz, tanto faz, tanto faz Quero ver o seu rosto enquanto sente Tanto faz, tanto faz, tanto faz, tanto faz, tanto faz Tanto faz, tanto faz, tanto faz Tanto faz, tanto faz, tanto faz, tanto faz, tanto faz